Começa agora o programa Boa e Forte aqui no seu canal Agromais, o poder da agroinformação. A gente vai falar sobre a pecuária de leite. Eu tenho no estúdio comigo a doutora Isabel Ferreira. Ela é pesquisadora da Embrapa Cerrados e vai falar sobre o projeto de integração da pecuária com a agricultura, com a floresta e muitas outras alternativas bastante equilibradas e saudáveis para o meio ambiente, para o produtor, para o gado, que são viáveis, rentáveis e que valem muito a pena serem aplicadas hoje em dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Obrigada. A gente agradece a oportunidade de estar divulgando um pouco mais o nosso trabalho. A gente tem trabalhado desde 2016 planejando e efetivamente mensurando esse experimento. de 2017 até hoje, em 2020, temos resultados parciais de três anos, que a gente está vendo a viabilidade desse sistema e como ele pode ser aplicado nas propriedades, principalmente que produzem o leite a pasto. Mais indicado para os produtores de leite a pasto, que é a grande maioria dos pequenos e médios produtores no grande Brasil central, aqui no Vioma Cerrado, é a produção a pasto de animais zebuínos, gírio e girolônico. Vamos então começar contando a história da produção dessa pesquisa. Como que vocês decidiram integrar todas essas possibilidades de plantio e de produção do gado leiteiro, essa integração, quais são os benefícios dela, como que tudo foi iniciado lá na Embrapa Cerrados? Sim, o nosso centro é de transferência de tecnologias do zebu leiteiro, fica na região da Ponte Alta do Gama e já vinham fazendo várias iniciativas. Eu nem fazia parte ainda do quadro da empresa, quando os colegas já planejaram essa instalação e planejar e mensurar esses experimentos para depois aplicar ao produtor, para ver o que dá certo, o que dá errado. A gente até tem o direito de errar nas nossas pesquisas, mas para o produtor não. Então, o intuito é esse e foi planejado desde 2006. Em 2016 foi plantado o sogro, que é uma agricultura agrícola, junto com os eucaliptos. Isso em 2013, desculpa. Então, os eucaliptos hoje estão com oito anos de idade. E, a partir daí, fui fazendo o ciclo. Agricultura, depois veio plantio da gramínea, enquanto os eucaliptos cresciam. E nessa fase, entrou os bovinos para fazer o pastejo. E só depois de quatro anos que a gente começou a fazer a misturação do experimento. Então, antes de iniciar esse experimento, a gente plantou soja. A gente tem uma área com as árvores, em ranks a cada 25 metros, a distância entre uma linha e outra das árvores. Essas árvores foram plantadas uma distância a cada um metro e meio entre árvores. O que dá aí 260 árvores por hectare, densidade. E, após quatro, cinco anos, a gente realizou um desbaste de metade dessas árvores, para promover maior incidência de luz e maior crescimento do capim. Bom, eu falei uma etapa. Em 2014, era o plantio de capim. Na sequência, a gente teve o plantio da soja, em 2016. Nas duas áreas, essa que a gente trabalha o componente florestal. E a outra área, que é o controle, que a gente é a integração lavoura-pecuária. E nesses dois ambientes, foi plantado soja depois da implantação do capim. E só depois que entraram as vacas lenteiras, que a gente começou a fazer a misturação. Então, essa integração, ela pode ser feita de diversas formas. A integração lavoura-pecuária. Então, você vai plantar os grãos. E, em conjunto com esse grão, você pode fazer a semeadura da graminha. E depois vem os bovinhos para passejar. Tanto bovinhos de corte, quanto leite. Podem também fazer o circo pastoril. Que é o plantio da pastagem, com as árvores. Ou pode ser completo. Lavoura-pecuária e floresta. É o que a gente vê. Só que ele é ao longo do tempo. Não dá para fazer... A gente chama de insucessão. Então, você vem com os grãos. Depois vem a pastagem. Concomitante com as árvores. E depois vem os animais. Então, é essa forma que você usa a mesma área. E aproveita, otimiza os recursos. Sol, água. E todos os recursos do ambiente. Favorece muito a recuperação de pastagem degradada. Aumenta a produção por área. Então, são as vantagens desse sistema. A ciclagem de nutrientes. Malteúdo de nutrientes. Malteúdo de nutrientes. Malteúdo de matéria orgânica na área. Todo esse sistema de integração favorece isso. E como que o gado reage a esse tipo de integração? E principalmente, o gado leiteiro. Que é o utilizado na pesquisa que vocês realizam na Embrapa Cerrados. Sim. Na nossa pesquisa, a gente mediu. Tanto a produção de leite. O comportamento dos animais. A parte de fisiologia. E a parte de reprodução. Na parte de produção de leite. A gente tinha vacas girolandas. Nesse ambiente, durante os três anos. De estudo. E o que a gente mensurou? Que as vagas de leiteiro. Durante todo o tempo. Produziram 22% a média de leite. Isso é a produção individual. As que estavam sob sombra. A gente tinha o controle. Sob sol. Sem nenhuma árvore. No piquete. Então, na parte de produção de leite. Tem uma maior produção. Cerca de 22%. Na parte do comportamento. Essas vagas. Elas ruminam mais. Estão sob sombra. Isso é um. A gente chama um indicador de bem-estar animal. Muito grande. Então, a gente misturou lá. O tempo que ela permanece ruminando. Dá 32% a mais. Isso ela vai. Ela vai fazer o que? Ela vai diminuir o tamanho da partícula. Da forragem que ela está ingerindo. Isso deixa essa partícula mais disponível. Para os micro-humanismos do rumen. Disponizar os nutrientes para o animal. E consequentemente tem mais benefícios. Produz mais saliva. Tudo isso favorece a maior produção de leite. Que é o final que a gente deseja. Então, para o lado da produção. Do comportamento. É muito bom. E na prática, os pecuaristas de todo o país. Eles podem utilizar essa integração. Ou os pecuaristas de gado leiteiro. Que é voltado para o gado leiteiro. Ou tem alguma especificidade de região. Numa determinada parte do país. É possível ou não é possível isso ser feito. Como que nós podemos auxiliar esse pecuarista. A colocar essas instruções. Essas orientações de vocês em prática. E ter bons resultados. Bom, é possível realizar. Mas a gente sempre diz aos pecuaristas. Que tem que fazer uma análise de mercado. Principalmente do componente florestal. Que tem regiões que tem muita demanda para o eucalipto. Outros usam teca. Depende da espécie. Além de ter a demanda do mercado. Se adaptar para a sua região. Por exemplo. Na região mais central de Minas Gerais. Tem uma demanda grande de eucalipto. Porque tem siderúrgicas. Eles usam. É uma árvore de múltiplos usos. Para madeira. Para lenha. Para carvão. Para valor mais agregado. Como móveis. Então depende da região que você está. E essa espécie é adaptada. Na região do sul. Ou do nordeste. O pessoal usa mais com frutas. Depende do mercado consumidor. Então é importante fazer um estudo do mercado. Da região que você está. Para ver o que é a demanda. Para ele entender qual componente. Ele vai colocar na propriedade. Então é a primeira dica. Ver essa demanda. Por que a gente trabalha mais com o eucalipto. Porque é uma espécie. Que a implantação inicial dele é rápida. Ele cresce rápido. Não é lenta. Não demora. Tem que ter cuidado. Com o controle de formigas. Que é um parâmetro. Que tem que ter cuidado. Elas se manifestam em muitos momentos? As folhas das mudas. Ele inviabiliza a implantação. Tem que fazer um planejamento. Um controle prévio. E por isso a gente trabalha mais com o eucalipto. Porque ele é uma rápida implantação inicial. E múltiplos usos. Doutora. Há três anos. Vocês estão realizando essa pesquisa. De integração. Floresta. Pecuária. Na Embrapa Cerrados. E com certeza já tem resultados bastante expressivos até agora. Você pode falar para a gente quais são esses resultados. E também como é a relação de vocês com os pecuaristas. Tem pessoas que vão lá na fazenda conhecer. Já tem aprendido com vocês. Implementado nas suas áreas. Nas suas fazendas. Sim. A fazenda é um centro de transferência de tecnologia da Embrapa. Então a gente realiza dias de campo. Onde o produtor vai fazer a sua visita. E vê o sistema de produção. Conhece parte dos resultados. Não só produtores. Como técnicos. Extensionistas. O pessoal da Zemate. Do Senar. A gente faz treinamento de um programa do Senar. E isso acho que viabiliza e motiva. É bem motivacional. O pessoal dá um feedback bem interessante para a gente. Quando faz as visitas. Os principais resultados que a gente tem pontuado e obtido até agora. É a produção de leite individual. Que a gente tem vacas dirigindo a lã do nesse espaço. As vacas de leiteiro produziram 22% a mais de leite. A produção por área. Que é quilos de leite por hectare ano. Que a gente calcula em cima da superfície forrageira. Então em cada tratamento desse. Em cada ambiente. Eu tenho 8 hectares no pleno sol. E 8 hectares com as árvores. São os dois ambientes que eu mesuro todos esses dados. Além dos dois hectares destinados a cada área. Para fazer a silagem. Então no período seco. O pasto não atende a exigência nutricional da vaca. A gente tem que complementar com o volumoso de qualidade. A gente faz a silagem de milho. Então nesses 10 hectares. Para cada tratamento. A gente tem uma produção de. No pleno sol. De 8.800 quilos de leite hectare ano. E no caso da área de NPF. 9.500 aproximadamente. 9.500 quilos de leite hectare ano. Isso dá em torno de 7% a mais. De produção de leite por área. É um indicador que. A gente considera uma propriedade de. Médio nível tecnológico. Então se alega tanto para o pequeno. Quanto para o médio produtor. Que é possível adotar. E é uma rentabilidade boa. Esses em torno de 9.000 quilos de leite. 9.500 quilos de leite por hectare ano. No caso da composição do leite. A gente teve 6% a mais de sós. Então a gente mede gordura. Proteína. Na lactose. Esses torno principalmente. A proteína e a lactose. Que aumenta o rendimento do leite. É um fator importante. Principalmente para quem faz rejos. E no caso do pásco. A gente vê muita diferença. Mais qualidade do pásco. Então o capim que fica sob sombra. Ele aumentou o teu de proteína em 30%. Isso é bastante impactante. No sistema como um todo. Que para ajustar os níveis da dieta das vacas. Facilita bastante. O produtor pode até economizar em concentrado. Que usa a base de nilo e soja. Quando. De uma situação que melhora o teu de proteína da pastagem. No caso do produção de leite. A gente teve inicialmente de 22% da pastagem. da temperatura dos animais. Foi cerca de 3% a menos. Isso dá um a um grau e meio a menos. Quanto das vacas que estão sob sombra. Em relação às que estão sob sombra. A reprodução também foi bastante impactante. A gente melhorou muito a qualidade dos gametas. Ou ovócitos. Nas vacas que ficam sob sombra. E produziu 4 vezes mais embriões. Então nas vacas sob sombra. Principalmente no período mais quente do ano. Isso impacta bem as regiões com muito calor. Nessa parte da reprodução. Elas produziram 4 vezes mais embriões. As que estavam sob sombra. Então a gente vê. Tem centrais de transferência de embrião. Que até comercializam embriões. Exportam. Que já estão usando sistemas. Cipro pastoris com sombra. Para essas vacas que são as doadoras de embrião. Então o pessoal tem adotado. Esse sistema. Para beneficiar. Tanto a produção. Quanto a reprodução. Isso se aplica também. Tem colegas da Embrapa. Em outras unidades. Trabalhando com gado de corte. Então os efeitos na reprodução. Também são perceptíveis. Principalmente na qualidade dos embriões. E nas taxas de premeza. A gente tem. E os colegas de outras unidades. Também tem indicado. Esse efeito positivo da sombra. Interessante. Então. Essa pesquisa. Ela vale tanto com o gado leiteiro. Quanto de corte. Aqui especificamente. Na fazenda. Onde você trabalha. É o gado leiteiro. Mas em outras regiões do país. Tem dado muito certo. Essa experiência com o gado de corte. Tem dado muito certo. Tem dado muito certo também. Com outras raças. Também não só as que a gente estuda. Você tinha questionado sobre. Como que a gente. O produtor adota. Como que a gente. Isso. A relação de vocês. Com o produtor. A transferência de tecnologia. A questão dos técnicos. Da E-matéria e do Senar. A gente trabalha. Com eles. Assistindo. Ou vendo. Como que está sendo conduzido. E tem programas. Que. Esses técnicos. Vão tentar. Implementar. E sensibilizar. Para que o produtor. Adote a tecnologia. E a DEP. E a data. A cada região. Não necessariamente. Naquele formato. Naquela configuração. De árvores. Que a gente tem. A gente tem respaldo. Às vezes o técnico. Nos procura. Olha. Aqui a gente está trabalhando. Com a área sombreada. Só para pastejo diurno. Não. Usa noite. Então. Em cada região. Ele vai se adequando. Vai se adaptando. Principalmente. As espécies. Tanto forrageiras. Quanto arbóreas. Que vai usando. Em cada região. E como tem sido a reação. Desses pecuaristas. Eles recebem bem. Essa proposta de vocês. Existe alguma resistência. Qual é o comportamento. Da maioria. As visitas. Eles recebem bem. Principalmente. A questão do pasto. Quando eles chegam. Vem o pasto. Vem ele. Quando a gente fala. Que tem mais proteína. Eles realmente. É o famoso. São Tomé. Vê para creme. Eles realmente. São bem receptivos. A qualidade da pastagem. A resistência maior. É com a espécie de eucalipto. A maioria. Sempre pergunta. Mas a Embrava. Não indica. Outras espécies. De árvores. O que eu comentei. Depende da região. Do mercado. Então. Acho que a resistência maior. Está na questão. Do eucalipto. Mas tem outras. Iniciativas. Muito interessantes. Árvores de maior valor agregado. E que podem estar trabalhando também com fruteiras. Então a gente aborda dessa forma. Tem umas pesquisas também. Pesquisadores da Embrava. Que tem trabalhado com nativas. Para focar principalmente com o bioma cerrado. Usando pequi. Usando outras espécies nativas. E para o produtor que decide fazer essa integração. É muito caro? Como é em relação a investimento? Cabe no bolso do pequeno, médio e grande produtor? Então. Inicialmente para quem. Por exemplo. Não faz uma reforma de pastagem. É bem resistente. Hoje. O retorno. O lucro do produtor. A margem de lucro dele está muito baixa. Então. É bem difícil. Mas. Tem uns planos governamentais de empréstimos. Que tem bons. É a longo prazo. Consegue. Desde que ele tenha toda a documentação. Ele consegue fazer. Um plano de. Para pequeno produtor. Associado ao Pronaf. E aí. Associado à integração na vila pecuária. Que tem o programa ABC. E o plano ABC. São os dois que. Abarcam essa opção de investimento. Se ele. Não dispõe de capital. Para fazer o investimento inicial. Tem um programa governamental. Que. Abriga. E ajuda. Nesse sentido. Como recursos próprios. O que. Qual é a dica? Às vezes o produtor é muito resistente. Ah. Eu não quero pegar um financiamento bancário. Então. O que é a nossa dica? Começa de pouquinho. Não vai fazer na fazenda toda. Então. Ele começa ali. Como é que está? Ele no outro ano faz mais dois. Então. Ele. Escolhe uma área da propriedade. Que está próxima à sala de ordeio. Para ele fazer a sombra. No período do dia. Às vezes. Não precisa utilizar as linhas. Como a gente faz. A cada 22. 25 metros. Ele pode fazer um sombreamento. No entorno da cerca. Dos piquetes. Essa sombra. Serve a dois piquetes. Ele pode adaptar. Em função da condição financeira. Que ele tem. No início. Se o objetivo. É só fornecer sombra. E ter uma boa condição ambiental. Para as farcas. Tem que ver o objetivo do produtor. Aí. Se ele quer também. Vender madeira. Ele tem que intensificar. Com uma quantidade maior de árvores. Então. Tem que fazer análise de mercado. Ver o objetivo do produtor. Se ele é só pecuarista. Se ele também faz agricultura. Se o foco dele também. É produzir grãos. Os grãos para alimentar. Os animais nascer. Por exemplo. Para fazer a nascer. Autossuficiente em alimento. Isso é muito importante. Eu acho que. É uma das principais vantagens. Dos sistemas integrados. É da autossuficiência em alimento. Para o produtor. Porque nesse período. Que a gente está começando agora. Mês de junho. Julho. Que é seco. O pasto. Não fornece. A exigência nutricional da vaca. Então. O produtor tem que lançar mão. De forragem conservada. E a maioria não se planeja. Com a quantidade suficiente. Então. Lá para setembro. Outubro. Começa. Às vezes. Faltar alimento. E os sistemas integrados. Como proporciona. Encilagem. Conservar o nervoso. Fazer fino. Isso resolve bastante. O problema de falta de alimento na seca. Então. É uma grande vantagem. Que agrega. Fazendo dessa forma. E vocês costumam dar. Esse tipo de consultoria. Também. Para o produtor. Que visita a fazenda da Embrapa. Sim. A nossa fazenda lá. A gente faz a silagem. Que os animais consomem. E produz o grão. Também. Que os animais consomem. Então. Ela. Tem que rodar o suficiente. Né. É o nosso dever de casa. Que a gente tem que mostrar isso. Então. Nesses dias de campo. Geralmente. A gente coloca. Várias estações. Onde o produtor. Vai. Em cada local. Vendo as espécies. Com as gelas da Embrapa. Vendo a parte da integração. Só com a lavoura. E a pecuária. Onde é produzido. Onde é produzido. Onde é produzido. A silagem. Então. O produtor. Vê. E consegue enxergar. Como funciona. Uma propriedade. E pensar. Já na adaptação. Para a sua própria. Propriedade. Já que deu certo. Ali. Nas pesquisas da Embrapa. Que é uma autoridade. No assunto. Tem todas as chances. De dar certo. Na fazenda. Dele. Se bem orientado. E bem acompanhado. Por vocês. Também tem a questão. De. Da reutilização. Da área. Para plantar. Depois. Para. Criar o gado. E depois. Colocar. A área florestada. No mesmo espaço. Sem a necessidade. De desmatar. Mais o meio ambiente. Abrir novos. Novas áreas. De cultivo. E isso. É uma vantagem. Para o meio ambiente. É uma preservação. E isso. É uma forma de preservar. O que a gente chama. De intensificação sustentável. A gente produz demais. No mesmo espaço. E produzir o que o produtor precisa. Ele precisa da madeira. E a gente vai agregar madeira. Ele precisa do grão. Ele precisa da forragem. E do animal. Seja leite. Ou seja carne. Então. É uma forma. De respeitar o meio ambiente. Com a questão dos sistemas integrados. E além da mitigação dos gases de aquecestufa. Que é outra temática. E do aquecimento global. Então. Com a presença de árvores. A gente consegue. Equilibrar esse dalange de nutrientes. E mitigar as emissões dos animais. Além de impedir que mais árvores sejam desmatadas. Porque você vai estar produzindo madeira. Para atender a necessidade humana. Que tem demanda. Tem que atender. E preservar o que é nativo. Trabalhar nas florestas plantadas. Isso é bem equilibrado. E urgente. Nesse atual momento que nós vivemos. De desmatamentos. Na Amazônia. No Pantanal. Em várias regiões do nosso país. E discussões de investidores. Estrangeiros. Da nossa política. O que a gente puder fazer. Desmatando o mínimo possível. É bem inteligente. E equilibrado. Isso. A Embrapa já trabalha há bastante tempo. Com esse conceito. Eu acho que a gente só tem que reforçar. Comunicar melhor. Nossos resultados. Para mostrar que a gente. Consegue fazer uma intensificação sustentável. Preservar os nossos recursos naturais. O bioma Amazônico. Mata Atlântica. E ainda a parte do Cerrado. Também. Que precisa. De. Também de preservação. Então é possível conciliar. Intensificando o que a gente já tem. E principalmente pensando. Tastagem degradada. Que elas diminuem muito. A produção de leite e carne. Então se a gente faz. Uma integração lavoura-pecuária. E uma pastagem degradada. A gente produz grãos. E ao mesmo tempo. A pastagem. E melhora muito a qualidade do sol. Uma forma de conservar. Intensificar. De forma bem sustentável. E a gente não. Não degrar o ambiente. Não precisa expandir para novas áreas. É uma tecnologia fantástica. Que a gente tem na mão. Falta comunicar melhor. Com o nosso público interno. Produtor. Para entender. E começar a aplicar. Sempre em maior escala. Muitos já aplicam. Mas a gente tem que. Trazer mais produtores. Para realizar. E adotar essas tecnologias. E comunicar com o público. Com o externo. Mostrando. A gente tem essa tecnologia. Nós temos condições de trabalhar dessa forma. Tantos produtores já adotam. Nós estamos em busca de mais produtores. Para trabalhar de forma intensificada. E sustentável. E essa entrevista é prova disso. Estamos comunicando. A milhares de pessoas. E produtores rurais também. Esse projeto. Com excelentes resultados. E muito obrigada. Pela participação. Por nos ensinar tanto. Acerca dessa. Desse tipo de projeto. De integração pecuária. Com floresta. Com agricultura. E quem quiser mais informações. Quiser pesquisar. Um pouco mais a fundo. Pode procurar. Dados. Em quais canais de comunicação da Embrapa. No site da Embrapa Serraso. Nesse período de pandemia. A gente tem várias publicações. Que podem ser baixadas. Se entrar com a palavra. Baixada. Internação lavoura pecuária floresta. A gente consegue. Obter várias informações. E publicações. O produtor pode acessar. No site da Embrapa Serraso. E após. A finalização da pandemia. A gente convida. Quem tiver condição. De visitar. Agendar. No. O site da Embrapa. E fazer uma visita. Em óculos. No nosso campo experimental. Muito obrigada. Então. Pela participação. As portas estão abertas. Volte quando quiser. E você que nos acompanha. Aqui. No canal. Agro Mais. Esse foi. O programa. Boa e forte. E continue com a gente. No. Agro Mais. O poder. Da agro informação. A agro informação.